Música Moça, olha só o que eu te escrevi É preciso força pra sonhar e perceber Que a estrada vai além do que se vê Música Sei que a tua solidão me dói E que é difícil ser feliz Mais do que somos todos nós Você supõe o céu Sei que o vento que entortou a flor Passou também por nosso lar E foi você quem desviou Com golpes de pincel eu sei É o amor que ninguém mais vê Deixa eu ver a moça Toma o teu Voa mais que o bloco da família Vai atrás Põe mais uma mesa de jantar Porque hoje eu vou pra ir te ver E tiro o som dessa TV Pra gente conversar Diz pro bambuzar o violão Pede pro tico me esperar E avisa que eu só vou chegar No último vagão É bom te ver sorrir Deixa ver a moça Que eu também vou atrás E a banda diz Assim é que se faz Sei que a tua solidão me dói Sei que é difícil ser feliz Mais do que somos todos nós Você supõe o céu Sei que o vento que entortou a flor Passou também por nosso lar E foi você quem desviou Com golpes de pincel eu sei É o amor que ninguém mais vê Deixa eu ver a moça